Para ver se vai embora de malta, qual é que quer? Uma das quatro latinhas. Vá lá bem senhora, vá lá bem cabelheiros, chegue-se à frente, joão connosco. 10 milhantes, 2 euros e meio, 30 milhantes, 5 euros. A terceira, esta aqui? Sim? Tem fé nesta? Será que é esta? Ela está aqui? Pode estar aqui a mota, sair a mota para trocar para a televisão. Mas também pode estar numa daquelas. Você tem fé nesta? Pronto. Olha, dentro da lata está este papelinho. Este papel nem vai indicar um prêmio que vai ganhar. Você quer o prêmio que aqui está dentro? Ou quer desistir deste prêmio? E eu em troca do prêmio da lata, o que é que lhe posso oferecer? Olha, dê-lhe um telemóvel em troca do prêmio da lata louca. O que é que me ama? O que é que acha? Não, telemóvel não. Então, e se for em troca da lata, uma liquidificadora? É do mesmo. Não sei, vocês já estão virados para a lata. Já é a segunda vez que venho aqui à lata maluca. Uma liquidificadora. Não gosto. Não. Então, e uma vantedeira com taça giratória? Em troca do prêmio da lata. Dá-lhe jovem, dá-lhe a bicha. Vem a jogar conosco. Vem a ganhar prêmios. Dá-lhe a pena virar tumbas. Joga, divirta-se. Aproveita a promoção mais barata agora. 10 bilhetes, 2,5 euros. 30 bilhetes, 5 euros.